Bom, gente, vamos falar do leite, então, tá? O leite integral é aquele que conserva grande parte da sua gordura antes do processo de industrialização. Então, mesmo depois do processo, ele ainda mantém toda aquela gordura que ele tinha antes. A gordura, nesse caso aqui, é de no mínimo 3% da sua composição. Então, é o mais perto que chega depois desse processo, tá ok? No caso do semidesnatado, o que acontece? Ele é retirado uma parte dos níveis de gordura. Então, por exemplo, se no outro a gente tinha 3%, nesse caso aqui a gente vai ter de 0,6% a 2,9%, tá bom? Mas os nutrientes, eles são os mesmos, tá? Tá mantido ali a parte de nutrientes, eu só mexi na parte de gordura, tá? No caso do leite desnatado, eles não vão ter vitamina A e vitamina D, que tem no leite integral, mas, em compensação, ele tem índice de gordura muito baixo, tá? Então, ele é ideal para quem quer emagrecer, no caso, porque o índice de gordura dele é baixíssimo, tá? Ele é rico também, ele é rico não, ele tem as mesmas quantidades do leite integral de proteína, cálcio, fósforo, potássio e os demais nutrientes. Então, você pode substituir esse leite sem ser prejudicado, uma vez que a gente sabe que tem outros alimentos ricos também em vitamina A e vitamina D, tá? Para a sua dieta diária não ficar sem essas duas vitaminas. Os azeites, né? Vamos falar a respeito do azeite. A gente sabe que todos os azeites são feitos a partir da azeitona, só que o que varia a qualidade dele é o processo de refinamento. Então, quanto menos acidez, mais saudável esse azeite é. Então, o azeite extra virgem, ele tem 1% de acidez, então, ele é o mais saudável. Mas você precisa utilizar ele cru, se você aquece-lo, ele vai perder as propriedades. Então, a gente usa ele em salada, pão, queijo, esse tipo de coisa. E o benefício dele está no combate do colesterol ruim, tá? Além do que ele impede a gordura, né, de acúmulo de gordura abdominal, tá? O azeite virgem, ele já é indicado para pratos quentes. Por quê? Porque ele tem ali 2% de acidez, só que quando você aquece ele, ele perde um pouco isso, fica um pouco mais adocicado, tá? O azeite refinado, esse tem mais de 2% de acidez, tá? Ou seja, ele é indicado para quê? Para fritura. Mas por mais que ele tenha essa acidez, ele ainda é mais saudável que os óleos tradicionais, tá bom? Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Para vocês estarem consultando, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? E eu ainda vou mandar para vocês algumas reportagens e outros, né, impressos que podem ajudar aí a enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.